E aí galera, salve de volta para mais um vídeo dessa vez com a minha cara né, claro, olha só, tomou uma nova casa É alguém conversando, é meus tios conversando lá atrás É o meu manguinho Rafa, olha só, tem a piscina aqui Pronto, já que eu posso mostrar, e olha só, o meu amiguinho Rafa, aqui é o Rafinha Olha, mostra a piscina para eles, galera, amanhã essa é a piscina que a gente vai tomar banho Deixa eu gravar, a piscina aqui, deixa eu baixar A piscina, piscina, é piscina, piscina velho, pelo amor de Deus Sim galera, vamos mostrar o resto da casa Aqui ó, aí tem o sinuca, tem a televisão onde está o que passa do Marcelo A cozinha, os quatro e onde fica o banheiro Então galera, até o próximo vídeo, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo curto Aqui é quase todo, e vamos mostrar outra parte de, outra cozinha no caso Ó, vamos ver Aqui, outra cozinha No caso, aqui é onde fica a mesa, para a gente comer É Que a gente vai comer, quase né É É, no caso aqui é outra cozinha Tchau galera, até mais Tchau 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 Tchau